É hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado Pedro Putini Mendes. Hoje, pessoal, o especialista explica um caso recorrente nas fazendas brasileiras animais que invadem a propriedade vizinha. Eu mesmo já presenciei várias desavenças entre pecuaristas por causa de algum touro do vizinho que pulou a cerca para cobrir vaca alheia. Como dizemos lá na fazenda, sujou a barriga da fêmea. A situação é ainda pior quando envolve animais de alto valor genético, gado PO, por exemplo. Quem é que nunca passou por isso ou ficou sabendo de algum caso parecido? Mas e aí? O que fazer? O criador que teve a sua matriz, a sua vaca enxertada, indevidamente, pode ser indenizado? Vamos conferir agora. Saudações, Pedro. Saudações, Mauro, Giro do Boi, equipe de Giro do Boi, telespectadores que assistem mais uma edição do nosso Direito Agrário para comentar hoje mais um caso jurídico de uma situação do campo bastante peculiar, quando a justiça condena o dono de um touro que invadiu uma propriedade e acabou fecundando as vacas do vizinho. Foi um caso decidido pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça Catarinense, onde um touro fugiu, invadiu a propriedade vizinha e fecundou algumas vacas, o que aparentemente não seria um problema, se não pelo fato de que o touro invasor era da raça Melória e as vacas vítimas eram da raça Jersey. Então, a alegação no processo, segundo os veterinários, é de que uma fecundação cruzada poderia ocasionar alguns abortos, problemas no parto, retenção de placenta, a desregulação do ciclo reprodutivo, que acabaria prejudicando também a saúde dessas vacas, que eram leiteiras, responsáveis pela geração da renda desse produtor que pediu na justiça uma indenização por danos materiais e morais, porque, segundo também consta no processo, a interferência genética ia reduzir a capacidade leiteira. Então, veja só a situação, mais uma situação de responsabilidade civil. Então, durante a instrução desse processo, foi comprovado que as novilhas sofreram abortos e uma delas morreu durante o parto, porque os bezerros tinham um porte maior do que a raça Jersey. E aí, na decisão, o desembargador desse caso, ele considerou que foi comprovada a responsabilidade do dono do touro, dizendo que é uma responsabilidade civil objetiva dos proprietários de animais, ou seja, respondem pelos danos causados a terceiros, independentemente da existência de culpa, eximindo-se do dever reparatório apenas na hipótese de não comprovar fato imputável à própria vítima, ou também a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, o que não foi o caso. O desembargador também considerou que a invasão desse touro no terreno vizinho e o cruzamento com vacas de propriedade da propriedade vizinha foram comprovados por meio de fotografias, boletim de ocorrência, depoimento de testemunhas. E aí, por notas fiscais, o dono das vacas comprovou que houve um prejuízo referente à diminuição da capacidade leiteira do Reboi. E aí, dessa forma, por unanimidade, os desembargadores acabaram decidindo que o dono do touro deveria, sim, pagar para o dono das vacas uma indenização em danos morais e o ressarcimento comprovado pelas notas fiscais e também uma certa quantia que deveria ser apurada no momento da liquidação de sentença, ou seja, quando essa decisão retornar ao tribunal, ao fórum daquela comarca onde foi julgado, e eles vão apurar a quantificação desse dano que foi causado. Então, vejam só, eu venho a várias edições comentando aqui sobre responsabilidade civil, algumas edições anteriores comentei sobre a responsabilidade civil ambiental, que quando se trata de infrações depende de conduta, mas a responsabilidade civil, que não é ambiental, ela precisa ser analisada sobre algumas situações específicas. E no caso da cria de animais, como disse o tribunal, como disse o desembargador relator, a responsabilidade é objetiva e não depende de culpa. Aquele que cria um animal, que porventura esse animal acaba escapando para a rodovia ou acaba invadindo a propriedade vizinha, a responsabilidade é sim do dono do animal. E reforçando alguns comentários que nós já fizemos também numa outra edição sobre as cercas de divisa, que devem ser de comum acordo reparadas e devem ser feitas as manutenções necessárias para que esse tipo de situação não aconteça. E por fim, mais um outro destaque desse caso, que é as provas. Nossa, por várias vezes tem acontecido de acompanhar casos em que propriedade vizinha acaba cometendo algum dano contra o seu vizinho, seja uberização, seja invasão de um animal, onde o produtor traz esse tipo de situação para os escritórios de advocacia, mas não tem prova disso. Então, muito cuidado, se acautelem de fazer os boletins de ocorrência, o documento que nós chamamos de ata notarial, de buscar um cartorário, levar para aquele local para ele registrar o que está vendo, um laudo pericial e assim documentar esse tipo de situação para que seja possível exigir as devidas reparações na justiça. Saudações e até a próxima!